A Semana do Meio Ambiente pretende conscientizar mais de 3 mil alunos do sétimo ano de mais de 60 escolas da rede estadual sobre o esgotamento sanitário. Na manhã desta sexta-feira, o governo do estado firmou parceria com a Fazenda Quinta da Estância de Viamão para realizar o evento. O ato aconteceu no gabinete do governador José Ivo Sartori. Enquanto essas obras acontecem, movimentam muito a nossa economia e aquece o setor imobiliário, de saúde, porque a cada um real investido em saneamento, são quatro que se economizam em saúde, e também na qualidade de vida dos nossos rios, que banham aqui toda a região metropolitana. Então isso vai ser algo muito importante, por isso esse projeto parece pequeno, mas para nós é grandioso e estratégico. Legenda Adriana Zanotto